A partir do 18 está programada a paralisação da NAC no Ceará. Que consequência isso trará para as empresas que operam aviões de pequeno porte aqui no Estado? Bem, é o seguinte, todo o nosso contato sempre foi através das SACs. E a SAC Fortaleza nos dava muito apoio em relação a prova de piloto, documentações, dúvidas que nós tínhamos. Todos os nossos processos antigamente iam através da SAC. Depois que a SAC saiu dessa e entrou a NAC, começou a fazer alguns cortes. E aí eu acho que a intenção era justamente essa, ir acabando provas de tripulantes que eram feitas. Eles faziam provas de equipamentos, IFR, todas as provas eram feitas pela SAC. Então, e dúvidas, tudo o que a gente queria fazer através da SAC. O fechamento do SAC é muito comprometedor para a gente, porque a gente tinha um apoio muito bom aqui em Fortaleza. O fechamento da SAC necessariamente poderá representar no aumento de custos e por consequente no aumento de tarifas? Também, também. Porque muita coisa a gente fazia aqui na SAC. Por exemplo, como vai ficar, que hoje ainda não sabemos, a prova do piloto? Como é que o piloto vai fazer, efetuar essas provas agora, uma vez que eles fazem provas de equipamento lá na SAC? Como é que vai ser agora? Vai ter que sair daqui para o Rio de Janeiro para fazer? É muito complicado. E detalhe, a gente não tem nada assim, eles fecham, mas nós não temos nenhuma informação de como vai ficar, como vai ser agora. O piloto quer fazer uma prova de IFR, de equipamento, vai fazer onde? Com quem? Porque ninguém tem nada a respeito. A SAC acredita que são decisões autoritárias que poderiam ser melhor discutidas com os operadores? Acho que sim, claro. Eu acho que uma vez que os operadores fazem parte da aviação, a aviação são os operadores, são os taques aéreos. É a empresa 121, é a 135, é a 91, eles fazem parte disso. Então eu acho que a ANAC deveria juntar essas pessoas, saber primeiro a necessidade de cada um, para que depois eles tomem decisões desse tipo.